A insensatez que você fez Coração mas sem cuidado Fez chorar de dor O seu amor, um amor tão delicado Ah, por que você foi fraco assim Assim tão desalmado Ah, meu coração Quem nunca amou Não merece ser amado Música Vai, meu coração Ouve a razão Usa só sinceridade Quem semeia vento Diz a razão Cole sempre tempestade Vai, meu coração Pede perdão Perdão, perdão apaixonado Ai, por que que não Pede perdão Não é nunca perdoado Vai, meu coração Ouve a razão Ouve a razão Usa só sinceridade Quem semeia vento Diz a razão Cole sempre tempestade Vai, meu coração Vai, meu coração Pede perdão Pede perdão Perdão apaixonado Vai, por que que não Pede perdão Não é nunca perdoado Não é nunca perdoado Não é nunca perdoado